Construction Management é uma pós-graduação com duração de dois anos. Os nossos estudantes que se formam nesse programa, geralmente eles trabalham em empresas de consultorias, de subcontratos e contratados desde áreas privadas e públicas do Canadá. Os pré-requisitos para esse programa são para quem é engenheiro civil e ou arquiteto. E o nível de inglês, nós solicitamos o IELTS Academic 6.5 ou TOEFL 88, assim como os PAFAIS. Esse programa, assim como os nossos 230 programas, são elegíveis para o PGWP. Se você estuda um ano acadêmico, você vai ter o PGWP de um ano. Se você faz dois programas ou dois anos acadêmicos, o PGWP de dois a três anos. Se você está pensando em aplicar para um dos nossos programas, não deixe de conversar com a ON Education, que é o nosso representante oficial aqui no Brasil.